O meu povo e minha pova! Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a casa onde a gente vai arrumar ela para poder estar morando, né? Por causa dessa pandemia, a gente está parando muito no sítio, aí estava conversando mais a mulher que nós está pensando seriamente em vir aqui para o sítio, morar no sítio mesmo, entendeu galera? Então vamos ali levar o trator ali para tirar essa bomba de veneno e eu vou mostrar a casa para vocês. A gente vai estar limpando ela, pintando, ajeitando para poder morar lá. Então vamos lá. Aí galera, essa daqui é a casa, né? A visão da frente dela, terreno todo muradinho com essa daqui, termina aqui. Essa casa era do meu sogro e como ele construiu a casa lá em cima, essa casa estava abandonada, onde eu estava guardando os cachorros. Então eu vou estar mostrando para vocês lá dentro como que é e muita coisa para limpar, muita coisa para limpar, muita coisa para organizar, né? Mas eu vou estar sempre fazendo vídeo aí para vocês estarem acompanhando esse progresso aí, tá bom? Vocês podem ver que o beiral dela lá, ó, tá pudre. Olha lá. O beiral dela tá pudre, tem que trocar todo esse beiral, trocar esse rufo, colocar calha, bastante coisa mesmo para fazer. Aí galera, vou tirar essa bomba, né? Fiz essa plataformazinha de madeira aqui para poder ela sentar em cima e tirar essa bomba do trator. Só o tanto aqui. Ele tá ficando na corrente, só tá solto agora porque ele... A gente chegou aqui agora, soltou ele, mas se ele ficar solto aqui ele pula, né? O muro é muito baixinho e quando ele vê a gente indo embora ele pula. Tá bonitão aí, ó. Né, Zaza? Eu quero fazer um vídeo, galera, com ele aqui, ó, nessa árvore aqui, ó. Fazer ele escalar essa árvore e andar os galhos ali. Mas para isso eu vou ter que comprar uma corda de uns 30 metros. Aí eu vou comprar um peitoral para ele, vou passar a corda no alto, lá no alto, né? Passar a corda por cima no alto e amarrar no peitoral dele. Conforme ele vai subindo, vai encurtando a corda. Porque daí, se ele cair, a gente segura ele. Entendeu, galera? Vai ser bem legal o exercício aí. Vamos ver se ele consegue subir nessa árvore aí. Ó para vocês verem. Uma árvore bem bacana, ó. Tá vendo, galera? Sobe assim, nós fazemos uma rampinha para ele aqui e tal. Ele sobe e dá para andar nesses galhos aí, ó. Vai ser um vídeo bem legal mesmo para guardar aí de recordação no canal. Prontinho, galera. Está desencaixada a bomba. Certinho. Vou fazer um tour aqui com vocês, pessoal. Ó. Isso aqui é a frente da casa, tá? Um tour bem rápido para vocês entenderem e ver a gravidade da coisa. Para poder organizar isso aqui. Não é fácil, não. Olha. Aqui morava um funcionário. E ele nunca foi tão assim, sabe? Caprichoso não com as coisas. Olha o tanto de bagunça. Tanto de lixo. Olha lá, debaixo daquela árvore. Tanto de saco, velho. Ó. Ó, para vocês verem. Meu cunhado ia morar aqui também, desistiu. Ele começou a fazer alguma coisinha aqui. Arrumou o rodapé da casa. Olha essa dispensa aqui. Essa garagem aqui, ó. Olha o tanto de tranqueira, galera. Olha. Onde eu vou colocar isso? Tem coisa aqui que é lixo. Tem coisa que não é lixo, né? Vocês já viram morcego? Olha o tanto de morcego que tem aqui, galera. Olha. Estão vendo ali? Tão de morcego. Então, isso aí, ó. O quintal é esse. Depois de arrumadinho, né? Fica bom. Porém, é bastante trabalho pela frente, ó. Ó aqui, galera. Tem essa arinha aqui. Tá muito boa ela. É só lavar a ternite. Madeira boa. Bem feita. Tem uma lavanderia. Tem uma churrasqueirinha ali. Tá? Tem uma pinha ali, ó. Tem uma área aqui. Banheiro externo. Um banheiro externo, tá? O eitão da casa tá todo podre. Tem que arrumar. Vocês podem ver aí. Zaltã, quieta. Aqui tá o zaltã. Enchendo meu saco. Isso aqui é o beiral da casa. Não tá ruim demais. Ó, gente. Tem uma caixa de abelha ali, ó. Ali é um vitrozinho do banheiro. Tem que arrumar. Instalação elétrica dela. Tá péssima. Ó aqui, ó. Churrasqueirinha aqui, pessoal. Não sei se eu mostrei. Ó. Churrasqueira. Tem que lavar tudo. Organizar. Essa casa tem uma coisa de boa. Que eu gosto nessa casa. É a cozinha dela. Pessoal, ó. Aqui tem uns canilzinhos. Que dá pra meter um cachorro aqui no quintal, né? Cuidado o quintal. Dois canilzinhos. É só reformar, né? Colocar a portinha de verdade aqui. Quebrar esse negócio aqui pra não bater a cabeça. Erguei esse muro do meio aí. Se for monster, nem precisa, né? Só fazer um contrapiso bem caído. E pronto. Tá feito o canil. E coloca a portinha. Olha lá, ó. Se for monster, não pula isso aí não. Mas se for pitbull, né? Não dá. Mas é bom um lugar aqui pra poder ter uma ninhada, né? Uma cadela, sei lá, com o cil. Prender uma cadela no cil, uma ninhada. Canilzinho legal. Reformável, né? Vou mostrar lá dentro da casa pra vocês agora. Ó, galera. Esse aí, então, tá podre. Essa meia tábua tá podre. Tem que tirar. Esse rufo tá ruim. Tem bastante coisa. Instalação elétrica, ó. Tá um cocô. Da casa toda. Tá uma porcaria. Tá? Opa, tá aberto. Ó, meu sogro tá usando pra guardar milho. Essa é a sala da casa, galera, ó. Essa é a sala da casa. Ó o tanto de tranquila. Olha só. A cozinha, como é que é boa. Toda na cerâmica. Tem o armário dessa parede toda aqui já. É bom o armário. Tá? Tá tudo na cerâmica bonitinha. Forro de PVC. A cozinha é top. A sala também tá fácil. Tá tudo por dentro. Sinceramente, por dentro não tá tão difícil assim. O problema dessa casa maior é os banheiros. Tem que arrumar as privadas. Tá escuro aqui. Não tem lâmpada, pessoal. Tem que arrumar as privadas. Tá tudo ruim as privadas, né? Esse banheiro aqui. Esse aqui é um quarto. Esse aqui é o armário da cozinha. É só dar uma garibada no bicho. Lixar e invernizar de novo. Olha que armário bonito. Né? Aqui vai ser o quarto da minha avó. Vou trazer minha avó pra morar. Aqui. Ali fora vai ser onde eu vou colocar os cães. Se der certo, né? É tudo antiguinho, ó. As coisas de tomada, de energia. Tá tudo meio ruim. Que é o quarto das crianças. Que as minhas crianças não dormem desgrudado. É um casal, mas eles não dormem desgrudados. Não adianta. Aqui vai ser o quarto do casal. Olha, galera. O mofo que desceu ali, ó. Porque o Eitão tá ruim. Vai ter que arrumar. Pra parar de descer esse mofo aí. É só umidade. Casinha boa. Casinha boa. Meu cunhado fez esse rodapé aí, ó. Tá? Um estilo de um grafiado. Que não é grafiado. Um trem esquisito. Tá, beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês lá fora. Fora do quintal da casa. Que é onde tá os meus planos de cachorro. Seguinte, galera. Aqui fora é onde fica o pomar da casa, tá? Onde dá pra criar uma galinha, tá? Onde dá pra fazer umas baia de cachorro. Como que eu pretendo? Como que eu tô ideando aqui de fazer as baia de cachorro? As baia de cachorro, galera. É que eu tô pensando em fazer algumas aqui, ó. Fazer elas de assim. E de arame liso e com choque. Ah, mas como assim, Renato? Choque. Coloca uns 10 arame liso aí. Choque bem esticadinho. Choque 12 volts. Com placa solar. Segura de boa. O cachorro não pula. Cerca de arame liso, ó. Essa cerca aqui, ó. Tem que remover ela e fazer uma cerca nova. Boa aqui. O canil vai vir até aqui, ó. De lá até aqui. Aí dentro do quintal do cachorro. Eu vou estar introduzindo dentro de cada quintal de cada cachorro. Uma casinha de madeira. Aqui eu pretendo fazer uns quatro canil. Aqui nessa lateral toda aqui, ó. Porque eu quero bem espaçoso, né? Grande já é, né, galera? Vamos medir aqui nos passos aqui. Quantos passos que vai dar? Olha só, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete metros por baixo, galera. O canil vai ter de assim, ó. Por baixo de dezessete metros. E de assim, ó. Por exemplo. Uma baia vai pegar nesse canto do muro, né? Até naquele portãozinho, exemplo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis metros. Seis por dezessete. É um quintal, né? Para os cachorros. Praticamente é um quintal. Aqui o portãozinho. Aí eu posso fazer um portão aqui. Faz uma baia. Um portão aqui. Faz outra baia. Eu posso separar três. Mais seis metros aqui. Que é de dois em dois aqui, ó. Fazer outro canil aqui. Não sei. Isso aí é coisa de projeto, galera. Dezessete de novo. Posso separar mais três de novo. Até aqui, ó. E fazer um outro aqui. E outro ali, ó. Dá para fazer quatro baia de arame liso aqui. No choque. Bem fechadinho. Bem seguro. Eu tenho certeza que segura. Segura até os tradicionais. Os cachorros não vão querer peitar choque. É o primeiro choque que eles levaram. Naquelas maquininhas de choque. Não é aquelas maquininhas que grudam o cachorro, tá, galera? Aquelas maquininhas que dão aquele soco de choque. Ele não vai chegar nem perto mais do arame. Quintalzinho é esse aí, pessoal. Bem legal mesmo, tá? Do outro lado da casa. Tem mais quintal ainda, assim, em volta, né? Que é o local que dá para a gente aproveitar para fazer as nossas criações. Galinha, porco, papagaio, cachorro. Tudo que vocês pensaram dá para criar aqui. Tem bastante pezinho aí de... Tem alguns de jabuticaba, tem de acerola, laranja, pocã. Está tendo bastante de araraquinha também. Olha o tanto de lixo ali, ó. O camarada jogou. Lixo. Em vez de cavar um buraco, tem trator, tem tudo aí. O cara pode cavar um buraco, né? E colocar dentro. Tudo isso aqui é o quintalzinho, ó, pessoal. Olha que legal. Que era um ranchinho para guardar as coisas. Olha só. Tudo isso aqui é o quintal em volta da casa. Não entra, é criação, né? Quintal que não vai estar entrando cavalo, não vai estar entrando criação. Olha aí, galera. Até nessa cerca aqui, ó. É quintal, meu. Ó. Aproveitável, tudo. Pezinho de limão. Muito bonito o limão, por sinal. Coco. Tem muito coco. Ó, pessoal. Olha para vocês verem. Tudo isso aqui é o quintal. Isso aqui, ó. Estou pensando no seguinte, galera. Essa cerca morre aqui, né? Estou pensando em arrancar essa cerca aqui. Arrancar ela. E fazer ela morrer ali, ó. Levar ela de assim e descambotar ela ali. Escambotear ela ali. Pelo fato do seguinte. Vou ter um cachorro aqui, né? Serve para fazer a guarda em volta da minha casa. E fica mais bonitinho do que essa cerca aqui, que já está destruída e feita errada aqui. Não precisa ir no jeito errado, sei lá. Né, galera? Olha para vocês verem. Bastante arvinha já para o bichinho ficar debaixo, não ficar no sol. Bem arvorizado, né? Bastante tranquila. Olha para vocês verem. Para poder reorganizar outro pneu de carriola aqui. Olha o que eu achei. Onde é que você vai? Você vê um pneuzinho de carriola? É bom demais, né? Vou pendurar ele aqui. Na vista. Olha os galão. É aqui que eu vou guardar os galão, né? Galão vazio. Tem muito, hein? Você está doido? Então é isso aí, galera. Top, né? Agora eu vou mostrar para vocês um piquete que tem aqui. Dá para mim usar também. Criar cavalo. Pônei. Sei lá. Petisco. Porco. Dá para usar. É grande, hein? Isso aqui é uma espécie de um chiqueiro que fizeram aqui. De engorda, sei lá. Olha, pessoal. Esse cercado aqui, olha. Inteiro aqui, olha. É muito grande, tá? Muito coqueiro. Bem arvorizado. Ao mesmo tempo bate um sol legal. Porque coqueiro não fecha, fecha tudo, né? Olha. Bem grande. Ele vai dar mais ou menos os seus... Sei lá, cara. 80 metros, 60 metros, 80 metros por... De largura, assim. Uns 80 também. Bem grande. Tem até um animal lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo achar ele para vocês. Olha lá, ó. Tem um cavalo lá dentro, ó. Estão vendo lá? Dois cavalos. Tem dois cavalos aí dentro. Três cavalos aí dentro. Meu sogro está colocando. Para podar. Isso aqui tem que pegar uma roçadeira, galera. Roçar tudo bem baixinho. Passar veneno para matar o foia larga. E esperar vir a brota. Ó. Tudo isso aqui é quintal, galera. Você vai até... Está vendo que está limpo lá o pasto verde? Vai até ali no início do pasto verde. Muito serviço. Muito serviço mesmo. Mas com a ajuda de Deus aí. Vai dar tudo certo. E devagarzinho a gente vai organizando, né? Não adianta querer organizar tudo de uma vez. Porque não dá, né, galera? E não adianta querer fazer sozinho também. Porque não dá também. Tem que botar a gente para ajudar aí a gente. Vou entrar com o trator aqui dentro. Vou dar uma limpa em algumas coisas aqui. Olha para vocês verem. Opa. Está no zoom. Olha para vocês verem isso aqui, galera. Olha. Que cebos isso. Como é que pode, cara? Fralda descartável, velho. Olha para vocês verem. Não, velho. É o nível de cebosice do ser humano. Olha. Vocês reclamam lá do meu quintal. Que é mato, né? Nasce muito mato. E aqui então? Que é lixo mesmo. Lixo. Porque não passa lixeira aqui. Então o cara tem que ter o capricho. No sítio não passa lixeira, galera. Então o cara tem que ter o capricho. Cavar um buraco com o trator. Um enxadão, sei lá. Mas cavar um buraco. Jogar o lixo dentro. E jogar terra. Porque ele vai lá. Vai se acabar lá com... Com 10 anos, 20 anos. Tem lixo que é até 100 anos para se acabar. Mas tem como enterrar. Você faz uma terra sanitária. Enterra o lixo. Pronto. Está resolvido o problema. Né? Ou queima. Bota fogo. Sei lá. Sempre tem um jeitinho. Então é isso aí, ó. Olha para você ver. Muito espaço. Muito bom. Né? Se der... Pelo menos... Se pelo menos... 30% der... Do que a gente está pensando aí. Se concretizar. Ela já está muito bem. Meio caminho andado. Então é isso aí. Vamos começar as obras. Mãos às obras aí. Iniciar as obras para poder ver se... Sai da ideia esse projeto. Sai do papel. Porque é o seguinte, galera. Não está tendo aula. Não tem aula. Só aula online. Eu sei quando vai voltar essa aula. Se voltar também. Eu coloco... Matriculo as crianças aqui. É 12 quilômetros da cidade. Santa Luzia. Que é a cidade vizinha de Rony de Moura. Eles estudam... Sei lá. Vai de ônibus. Tem ônibus do... Do município que... Que busca as crianças, né? Eles... Vão de ônibus. E tranquilo, cara. Tem internet. Internet eu tenho com fartura, né? O provedor... Eu sou o dono dele. Então... Chega a internet aqui para mim. Tanto que eu quiser. Da largura da boca. Se eu querer chegar aqui. 50 MB. 100 MB. Tanto de MB. Que eu querer chegar aqui no site. Aqui. Eu faço chegar. Porque a internet é nossa. Tá? A gente tem um provedor. Como a maioria que sabe. Aí que acompanha o canal. Provedor de internet. Inclusive... Essa zona rural aqui. Sou eu que atendo. Inclusive... Exclusive, né? Como diz o Tiririca. Exclusive eu que atendo essa zona rural. E a gente pode chegar com a internet aqui. Ó. Tanto que a gente quiser, cara. E aí, meu amigo. Top. Top, top, top. Morar aí na cidade aí. E tal. Só vou para a rua. Só de vez em quando. Para comer uma pizza. Eu gosto muito de pizza. Mas de resto... Quero ficar na cidade aí. Quero ficar por aqui. Estacionado. Tranquilamente. Sem preocupação aí. Por um bom tempo. Vou para a cidade. Dar uma olhadinha lá na empresa. Ver como é que estão as coisas. E... Tchau. Vou deixar um cachorro sempre lá na cidade. Um, dois. Um monte de baia lá agora, né? Aquele monte de baia lá. Infelizmente... Ficou complicado. Aquele monte de baia que eu fiz lá. E eu resolvi ficar por aqui. Pelo jeito eu vou gostar de ficar aqui. Aí aquele monte de baia. Vou deixar com o Gabriel. Não sei. O Gabriel quer abrir um canal. Talvez fique com o Gabriel. Aquelas baia. Para ele criar lá. Os tradicionais dele, né? E... Está para mim ter também uns monstros lá. Não sei. Se o canil for para frente aí. Se... Deu uma boa saída, né? Estou com muitos cães para nascer. Muitas ninhadas. Estou com... Muitas matrizes. Já tenho três matrizes. De monstros. Que é de propriedade minha. Tenho dois. Monstros de padreador. Propriedade minha. Tenho... Em parceria. Eu tenho por baixo aí... Em parceria cinco cadelas. Então, assim... É muita cadela. Tem com o John. Com o John. Para vocês terem uma ideia. Tem duas fêmeas com o John. Tem uma fêmea com o meu primo. Uma fêmea com... Um rapaz amigo meu. São quatro. É... Tem... Tem uma fêmea aqui na linha, inclusive. Que é do Duji. Uma cadelinha muito bonita. Eu vou filmar quando ela estiver adulta. Para vocês. Muito legal, cara. Muita coisa mesmo. Muito projeto. E... Se Deus quiser. Deus vai abençoar. Que vai dar certo. Então é isso aí, galera. Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.